Olá pessoal, estamos de volta com um exercício fantástico, um problema fantástico, espetacular esse problema. Mas antes da gente ir na resolução do problema, deixa eu agradecer o meu amigo Pedreira, que me mandou uma orientação, o Jorge, para regravar o exercício anterior, o exercício anterior ao Jorge, assim que der eu vou fazer a gravação porque o exercício merece mesmo, é muito bom o problema, tá? Então, obrigadão. Antes da gente começar, pessoal, dá aquela curtida lá, não esquece, se você não assinar o canal, o canal não vai melhorar. Então, eu preciso da sua ajuda. Convide seus amigos, seus colegas de turma, de cursinho, do condomínio, do WhatsApp, compartilhe os nossos vídeos. O Intermate é um canal que faz muito, faz muito, pelo menos tenta fazer muito para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. ele fala o seguinte, se PR é 2 que multiplica Q mais S, onde P, Q, R e S são números reais. Então, ao menos uma das equações, x2 mais Px mais Q igual a zero, x2 mais Lx mais S igual a zero, tem raízes reais. Pessoal, eu particularmente, eu acho fantástico esse tipo de demonstração, tá? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem na matemática é o raciocínio por absurdo, né? É a demonstração por absurdo. É onde a gente nega alguma coisa e no final a gente vai cair numa contradição, tá? Eu sou apaixonado por esse raciocínio. Então, é o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos negar isso, nós vamos dizer o seguinte, ó, que x ao quadrado mais Px mais que igual a zero, tá, não apresenta raízes reais. Muito bem, todos nós sabemos que para que uma equação de segundo grau não apresente raízes reais, é necessário que o discriminante dela seja negativo, seja menor que zero. Então, o discriminante aqui vai ser menor que zero, porque eu estou afirmando que ela não apresenta raízes reais, tá? Mas o discriminante é o P2 menos 4C, então P2 é o P2 menos 4Q é menor que zero, tá? Muito bem, e nós vamos chamar essa relação aqui de relação 1. Depois a gente vai precisar dessa condição adiante, à frente. Da mesma forma, eu vou dizer que a outra equação, x2 mais rx mais s igual a zero, também não apresenta raízes reais. Então, reparto, eu estou dizendo que ambas não apresentam raízes reais. Da mesma forma, o que que vai acontecer aqui, o discriminante dessa equação terá que ser negativo. então, delta menor que zero, isso é o P2, R2, menos 4C, menos 4S, menor que zero. Então, eu vou chamar essa relação de dois aqui, muito bem. Veja bem, ele afirma que se acontece isso, é porque nós temos pelo menos, né? uma das equações com raízes reais. O que que eu fiz? Eu neguei, eu neguei exatamente isso. Ele diz que ao menos uma das equações tem raízes reais. E eu estou dizendo que as duas equações não apresentam raízes reais, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou adicionar essas duas relações, a relação 1 e a relação 2, certo? Vamos adicionar essas duas relações, eu vou ter P ao quadrado, menos 4Q, mais R2, menos 4S, menor que zero. Então, a, muito bem. Daí, ó, eu vou tirar o seguinte, P ao quadrado, mais R2, certo? Vou colocar o menos 4 em evidência, então vai dar Q mais S, isso é menor que zero. Agora, agora eu vou vir aqui na relação, na hipótese, né? Do problema, eu vou tirar o valor de Q mais S. Olha, Q mais S, nós sabemos que é PR sobre 2. PR sobre 2. Vamos substituir aqui, ó. Então, P ao quadrado, mais R ao quadrado, menos 4, que multiplica PR sobre 2, é menor que zero. Isso vai ficar P ao quadrado, mais R ao quadrado, menos 2PR, menor que zero. Então, só que isso vai implicar, né, fatorando, isso é PR, P menos R ao quadrado, menor que zero, negativo. Tá? Mas como P e R, né, são reais, é, o quadrado nunca pode ser o quê? Negativo. Negativo. Certo? Então, portanto, isso é um absurdo. Nós caímos numa contradição. Portanto, isso quer dizer o quê? Eu não posso ter essas duas equações do segundo grau com essa condição, sendo o quê? Ambas não tendo raízes reais. Então, se ambas não podem ter raízes reais, ao mesmo tempo, ambas não podem ser raízes imaginárias, é porque, ao menos uma delas, terá que ter raízes reais. Então, está aí provado o que ele queria. Tá legal? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe a sua curtida. Eu achei esse exercício realmente um exercício fantástico, muito bom. Deixe lá o seu like, ative o sininho e faça suas críticas, as suas sugestões. Bom, um abraço, gente. Até a próxima.